Morador de Santa Inês e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o escritor e professor de teologia há 20 anos, João Evangelista, lançou sua primeira produção, o livro A Revelação Bíblica sobre o Fim dos Tempos. Foram 75 dias da produção que destaca a Escatologia, que trata da doutrina das últimas coisas. O livro trata de Escatologia Bíblica, é a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos eventos que acontecerão no mundo, segundo a vontade de Deus. Há muitos anos que já venho estudando essa doutrina, ela é uma das mais difíceis da Bíblia, mas é a que sempre mais me tocou. Estudei já por mais de 20 anos e agora chegou o momento de compartilhar com outros aquilo que Deus me deu de entendimento dessa disciplina, dessa doutrina. O livro do escritor será utilizado também no Instituto Bíblico Pastor Estevam Ângelo de Souza, do pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Raifran Batista. Ele já foi usado para um seminário de doutrinas bíblicas da Assembleia de Deus em Santo Inês e ele vai ser também o livro-texto para o Instituto Bíblico Pastor Estevam Ângelo de Souza, o IBPE, que é o Instituto de Cursos Básicos, Médio e Avançado em Teologia Bíblica. O escritor João Evangelista destaca alguns pontos fundamentais dessa sua primeira produção. É o capítulo 4, que trata de Israel e sua relação com a escatologia bíblica. É o ponto crucial do livro, que vai tratar da relação de Deus com o povo de Israel, fato que algumas escolas de interpretação da profecia deixem de fora, porque para muitos Israel já ficou de lado, Deus não trata mais com eles. Mas segundo as escrituras e no ponto de vista dispensacionalista, que é o nosso estudo, Israel continua na perspectiva divina, Deus continua tratando com eles e vai tratar até o final desse sistema. E aí o ponto principal é esse capítulo, porque ele vai mostrar como é que Deus de fato está agindo na vida do povo de Israel, até agora. Quem tiver interesse em adquirir o livro, deve ficar atento aos pontos de vendas. Cada exemplar custa R$ 40,00. O livro pode ser adquirido comigo mesmo, pode ser adquirido na Secretaria da Igreja, no Tempo Central, na Rua Nova, na Livraria Talmidim, na Livraria Deus é Fiel e com o irmão Elcio, no Baio Sabac. Para conhecer melhor sobre o futuro, com uma fundamentação bíblico-teológica e também com uma fundamentação acadêmica, fundamentada em vários autores que são considerados autoridades nessa matéria de escatologia. E aí fizemos um estudo aprofundado, baseado na Bíblia e nesses autores, de modo que a disciplina traz um assunto moderno, atual e com uma profundidade que vai ajudar no entendimento espiritual e vai ajudar na vida diária de cada um dos que leem esse livro em relação à doutrina dos últimos dias.